Olá, amados! Vocês sabiam que essas gameplays que vocês assistem aqui no canal do YouTube são da live que eu faço no Facebook? O link é fb.gg barrilca e a nossa live começa às 4 da tarde. A gente teve uma mudancinha de horário pra tornar a live mais acessível pra que mais gente consiga assistir. E a gente sempre tá fazendo entre 7 e 10 horas de stream. Eu também trabalho com lançamentos de PC e console, ou seja, a gente tá trazendo jogo de PC, PS4, Switch e PS5. Então não perde o stream, dá uma passadinha, você vai ser muito bem-vindo. Um beijo e bom vídeo pra você! Isso, não sai da base, fica... Puta que pariu. Eu acho que a gente vai, assim, já sendo pessimista, eu acho que a gente vai perder esse jogo. Voltas, voltas, é o voltas. É o drags? É, é dele mesmo. A Dix está com um lag. E agora? O que nós faremos? Vamos, vamos. Vamos cantar debaixo do Welos. Ai, o Mastery! Oi, Mastery! Eu errei. Tchau, Mastery! Você quer fazer? A gente faz. Eu esqueci o nome. Esperta você, hein, filho. É, só que apareceu... Caralho, o Ivory, ele brotou do chão, né? Pode ultar já, pode ultar já, pode ultar já. Nós voltamos, hein? Voltamos. Quase que a gente matou ele também, hein. Pode bater nele, viu? Pode bater nele, que a intenção era trazer ele mesmo. A intenção realmente era trazer ele até mim. Vem aqui, vem. Faz isso aqui, vem, meu amor. Ah, não. Eu tenho que pegar essa priquita. Porque ele não tomou o CC. Eu sei o negócio, né? Eu não gosto, eu não gosto de ficar com o Aralto, gente. Eu não posso ficar com o Aralto. Eu usar o Arj. É, a gente só corre. Eu vou correr pra esse lado? Não, eu mereço morrer. Sai, 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 sai. Eu sou muito idiota, velho, usando isso. Eu detesto usar. Eu já falei pra vocês várias vezes que eu não posso usar essa merda. Eu acho que isso vai dar merda. Eu acho que isso vai dar merda. Gente, eu não tinha um cara dentro do mato. Todo mundo ignorou o cara dentro do mato. Linda, garota. Não, faz isso aqui, né? Tá todo mundo low, já tamo aqui. Os CCs. O chain CC. Very beautiful. Nice! Não, você não anda mais rápido que ele. Ok. Não, você não anda mais rápido que ele. Uh! Também debaixo! Ainda bem que eu vim ajudar esse cara, velho. GG! É o Tankas! Que beleza! Boa! Não, não, não. Eu já acho demais. Nossa, eu matei! Eu não queria matar. Eu não tive intenção. Não. Meu Deus. Ai. Ai. Ainda bem que ele não tem mana. Ai, ele tem. O que é isso? O que merda é essa? Foi no meio do meu espirro ainda. Tem dois TP's aqui. Meu Deus, tinha um minion na minha frente. Ele saiu de dentro da ult. Nossa, eu fui espirrar, menina. Deu um TPzão. Mais o quê? Para, Red. Para, para. Eu não consegui tirar. Eu acho que o Red estava no meio. Nãããããããããããããããã. Deu um protectsão. E aí Agora eu cheguei Ah, eu peguei o Arauzi de novo Volta Volta Eu não fui no quê? Eu apertei para aí e não fui Tchau Eita, eita Uh Não tem nada Vem cá moça, vem Eu fiquei dentro do Nexus Você tá parecida com um policial com a blusa preta e o boné? Entendi Tchau Obrigado.